Olá todo mundo eu sou a Isa e eu preciso mostrar uma coisa que eu consegui fazer gente sério eu não sei como é que eu fiz isso mas assim estava eu jogando bem plena aí tava faltando assim 900 para passar de nível né porque eu tô no nível 23 tava faltando assim 900 para passar para o nível 24 né eu falei nossa deixa não vou gastar nada deixa eu mostrar no vídeo né vou gravar um vídeo daí eu mostro assim né gente olha só tô no nível 24 olha só tô passando de nível né ia passar de nível no vídeo só que daí fui fazer um desafio e eu encontrei o chapéu aquele chapéu de praia que eu odeio tanto mas esse era bonito eu falei nossa acabei de ganhar um best look aqui sério eu ganhei cinco mil vou comprar esse chapéu porque eu sei que eu vou usar ele bastante né aí eu comprei e uma hora que eu criei para comprar custava 600 e pouco eu falei ferrou porque eu não tava com assim 1499 quer dizer 000 eu tava com alguma coisa aí eu falei assim gente ferrou passei de nível aqui ó ai meu Deus o que eu vou fazer eu queria gravar um vídeo e eu passei de nível e eu não gravei sério me desespero aí subiu aquele contador de dinheiro e parou exatamente no um milhão 499.999 gente como que eu fiz isso como que eu fiz isso eu preciso de uma peça de um para eu passar de nível ai gente sério como que eu fiz isso vocês já viram em segundo lugar porque eu nunca vi assim fiquei chocada por gente Oi então assim agora eu vou vir aqui comprar alguma peça aleatória desse desafio para né para completar mas eu queria mostrar para vocês que eu fiquei assim chocada que aconteceu aqui enfim vou comprar esse treco aqui que é obrigatório e daí a gente vai passar de nível passamos de nível galera agora ó vamos ver aqui a gente tem os nossos treco aqui olha recebemos uns cabelo ai eu tava louca atrás de cabelo ai gente vamos ver esse cabelo lili eu tava louca louca eu vou pegar atrás de cabelo meus mates que linda essa passamos de nível gente vamos ver aqui veio 5 cabelos é não tá bugado esse teco aqui meu Deus esse cabelo é tão lindo olha isso eu tava muito doida atrás desse cabelo ainda bem que veio agora obrigado esse daqui nunca tinha visto não vou usar muito esse é lindo também ai que lindo e esse daqui beach wave é não tem mais um que é beach wave também summer breeze e as makes as vezes vamos ver bonita e enfim galera foi isso foi um vídeo assim ó pá só para mostrar mesmo essa proeza que eu consegui espero que vocês tenham gostado deixe seu like aí se inscreve no meu canal e olha as restrições tem muitas coisas novas ali e não se esqueça de dar uma olhada na minha lojinha no joelho tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí